Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos fazer hoje uma forte oração para os nossos bens mais preciosos, nossos filhos. Em um mundo cada vez mais repleto de perigos, armadilhas e más influências, nosso coração se enche de angústia e preocupações. É neste momento que a fé se torna mais importante do que nunca. A oração que faremos agora é um laço de fortaleza com o poder santo de São Bento. Juntos vamos fazer esta poderosa prece, invocando a intercessão de São Bento, para acalmar nossos filhos e afastá-los dos vícios e das más companhias. Te convido então a permanecer até o fim desta oração especial, onde encontraremos forças para enfrentar os desafios e proteger nossos filhos do mal que os cercam. Antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito. E se você já é, deixo aqui o meu agradecimento. Muito obrigada. Com certeza de que São Bento vai lhe ouvir e atender aos seus pedidos, já deixe o seu amém, escrito aqui nos comentários. Você também pode e deve compartilhar esta oração com aqueles que também necessitam do auxílio de São Bento, para obter apoio espiritual nesses momentos de aflição. Respire fundo e concentre-se na oração, pois é hora de abrir o coração e permitir que a luz divina de São Bento ilumine o seu caminho. Ó glorioso São Bento, defensor da fé e vitorioso contra as forças do mal, erguemos nossas vozes em louvor a Ti. Tu, que com Tua poderosa intercessão, vencestes as tentações e afastastes o maligno, nós Te invocamos neste momento de necessidade. Tu és o farol de esperança nas trevas, a fortaleza que nos ampara nas lutas da vida. Conceda-nos Tua proteção e a Tua orientação divina, para que nossos filhos sejam libertos dos laços, dos vícios e das más influências, e encontrem a paz e a salvação em Teus santos ensinamentos. Ó São Bento, santo de renome e autoridade divina, exaltamos Teu nome e reconhecemos Teus poderes sobrenaturais. Teu exemplo de virtude e Tua força espiritual são uma luz que nos guia. Com a graça que Te foi concedida, Tu enfrentastes as investidas do maligno e vencestes todas as batalhas. Confiamos em Teu auxílio para deixar nossos filhos longe de qualquer influência negativa, das más companhias, de qualquer vício de drogas, vício do álcool, do cigarro e jogos de azar. Com humildade e confiança, elevamos nossas preces junto a Ti, ó São Bento, suplicando por Tua intercessão divina junto ao trono do Altíssimo. Por Tua infinita misericórdia, nos conceda a graça de acalmar nossos filhos, libertando-os das garras nefastas das más influências que os cercam. Ilumina os Seus caminhos com a luz da Tua sabedoria e os guie com Tua mão protetora para longe das armadilhas do inimigo. Que Tua santa presença seja um escudo invencível contra as tentações que destroem a Sua juventude, a Sua saúde e o Seu futuro. São Bento, que Teus ensinamentos inspirem em nossos filhos a coragem e a determinação para resistir ao mal. Dê a eles, ó São Bento, um coração puro e vigilante, capaz de discernir entre o bem e o mal, e os fortaleça na virtude e na fé para fazerem as escolhas certas. Com Tua intercessão poderosa, afasta deles os males que os rodeiam, quebrando as correntes dos vícios que os aprisionam e guiando-os para longe das más companhias que os desviam do caminho da retidão. Que possam encontrar em Ti, ó São Bento, o refúgio seguro e a força para vencerem todas as adversidades. Tenhamos fé, pois a resposta virá na medida do plano divino, e nossos filhos serão acolhidos sob a proteção amorosa de São Bento. Essa oração chegará aos céus e alcançará o coração bondoso de São Bento. Tenham a convicção de que a mão divina se estenderá sobre seus filhos, afastando-os dos vícios e das más companhias. Acredite no poder da oração, no amor inabalável de São Bento, e no infinito cuidado de nosso Pai Celestial. Que a certeza de que suas preces serão atendidas, encha seus corações de paz e esperança. Em nome de Jesus. Amém.